tá chegando tá chegando a não não e continua rolando vai rolando velho vai rolando e continua rolando não vai dar mano não vai dar mano entra rápido me ajuda por favor tá aqui tá aqui tá aqui eu tô aí eu tô atrás dos carros eu preciso de stamina eu vou morrer eu vou morrer ajuda com o gordo cara ajuda com esse gordo filho de uma puta obrigado é muito bom né seu filho da puta e aí o pc tá morto cuidado com outro cara então os dois mentir e vamos pegar qual é e você sabe quantos isso do google não não cara não tô conseguindo ver os meus e aí eu tô eu nego de cara você não é uma coisa que eu tô fudido tem um nego e gravar as suas costas aí é foda os nego da sunlight ficar invadindo é realmente para quebrar o jogo que eu tô aqui tem uma vida não morreu chupa seu gordo de merda pegou gordo a e agora aqui ó isso aqui ó pegou gordo pegou gordo Filho da puta! Aqui! Aqui, Arthur! Cai pra cima, cai pra cima! Ah, não, velho! Vai, 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 vai! Chupa! Seu babaca! Vai se fuder! Filho da puta! Nossa, mano! Vai tomar no cu! Vamos voltar ali embaixo? Vai, Arthur, vai morrendo! Calma aí! Vai lá, então! É assim que a gente lida com invasores, tá, gurizada? Presta atenção, ó! Nossa, velho, o bicho perdeu ele, velho! Eita, até eu morri agora! Puta que pariu! Pronto! Vou louco, velho! Lindo, a pena que eu morri, mas foi engraçado pra caralho, velho! Ele vai aqui atrás de nós pros bichos, velho! Esse bostinho! Por isso que eu digo que vagabundo é foda! Você odeia a vaso, certo? Eu odeio a vaso... Ah, f... Ah, quase me pegou! Filho da puta! A bosta, puta! Você foi fazer, filho! Eu tenho a força! Chupa, seu otário! Adiós! Adiós! Muito bem, muito bem! Acho que alguém vai gostar... Acho que alguém tá gostando da espada dele! Eu já gostei! 07! Uh! Traz a sementinha do mal! Oi, amigo! Tudo bem precisa! Tchau! Tchau! Parabéns, amigo! Parabéns! Você joga muito, cara! Você joga muito! Vai! Bora! Poxa! Eu vou te falar um cair! Puta que pariu! Obrigado! Valeu a pena! Valeu a pena! Valeu a pena!